Fala galera, eu sou o Japeta, hoje eu vou mostrar pra vocês mais um dia aqui da viagem estelar Hoje a gente vai fazer aqui o dia 6, estrela do futuro oculta da floresta Vamos lá, fica aqui na vila Gandharva, nessa parte do mapa Vou utilizar aqui a bugiganga aqui, tá? E aí vamos começar aqui, a gente vai observar aqui a placa Vai ter que seguir aqui os obstáculos até chegar no local onde fica ali a próxima semente, beleza? É isso galera, então, bem fácil aqui, é um parkour que você vai ter que fazer Pra terminar aqui o dia 6 E pegar aqui as 60 geminhas, agora só vai faltar um dia Espero que galera, então não se esqueça de deixar o like no vídeo se você gostou Tamo junto, até a próxima, valeu e fui! Falou! Falou!